Eu estava fazendo uma conta simples. Você está fora do Brasil, em Genebra, na Suíça. Você é formado em relações internacionais pela PUC de São Paulo e mestre pela Universidade de Genebra. Você tem uma longa... um longo exílio, entre aspas, que passou pelos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e agora por esse desgoverno. Primeira questão. Em algum momento dessa sua longa trajetória já fora do Brasil, você teve orgulho de ser brasileiro? E como é que está este orgulho ou esta falta de orgulho hoje? Júlio, é curioso, porque nesses 20 anos acho que a gente viveu tudo em termos de imagem. Só queria colocar um ponto antes de falar do orgulho em si. A representação do Brasil no exterior ou a nossa posição como brasileiro no exterior não é o orgulho de andar de cabeça erguida pela Champs-Élysées ou aqui pelo lago de Genebra, etc. Não, não é isso. É garantir algum tipo de respeito para que a gente possa transformar justamente esse orgulho em política pública e em espaço para desenvolvimento. Então, não é algo etéreo, algo fora, vamos dizer assim, da política. É política ter orgulho ou se sentir orgulhoso do país? Pelo seguinte, porque você transforma isso na inserção internacional do país. Eu tive, eu pessoalmente tive vários momentos de orgulho ou por conta, eu diria, de políticas, inclusive, de redução de pobreza, eu diria da coragem de enfrentar fome e lidar com os problemas do Brasil. Isso é um ponto que você pode falar, olha, temos muitos problemas e só dizer que temos muitos problemas já é algo que pode dar orgulho. Isso é curioso porque a gente acha que o orgulho é só quando você conquista alguma coisa. Não, quando você reconhece que o problema existe, quando você reconhece que existe o legado absolutamente injusto de uma sociedade, você também tem orgulho de dizer, vamos começar a reconstruir. Então, esse ponto foi de orgulho. Claro que tem o orgulho, vamos dizer assim, pontual do futebol, de alguma conquista, de algum artista. Eu me lembro em alguns shows do Gilberto Gil, que eu me lembro, Juca, de olhar em volta e falar, caramba, está todo mundo cantando uma língua que eles sequer sabem o que significa exatamente. Tinha um amigo que dizia, quando o João Gilberto morreu, ele me ligou, todo emocionado, ele dizia, o João Gilberto, quando eu era jovem, no país dele, inclusive, era belga, dizia que quando o João Gilberto tocava, etc., eles queriam ser brasileiros. Nós queríamos, ele falava, nós queríamos ser brasileiros também. Imagina só, você ter uma voz, uma música, uma trilha sonora que faz do outro lado do mundo, uma pessoa que não tem nenhum tipo de relação com o teu país, querer ser parte daquela comunidade. Porque não é querer ser brasileiro, é querer ser parte daquela comunidade. Então, esses fatos, sim, absolutamente trazem orgulho. Agora, o que vem acontecendo nos últimos três anos, eu vou te dizer, eu jamais, eu jamais imaginei que a gente ia passar por uma situação dessa no exterior, de ter aquela mistura, daquele abraço de coitados. E, ao mesmo tempo do coitados, não dá mais para confiar. Ou, para confiar de novo, vocês vão ter que provar de novo que dá para confiar em vocês. Porque olha só o que vocês aprontaram lá. Então, tem esse momento hoje, que é certamente o momento mais baixo, Juca, não tem nenhuma dúvida. Porque o país representa três ameaças, ou representou aí nesses últimos anos, uma ameaça ambiental, porque de fato é assim que é visto, uma ameaça sanitária no auge da pandemia, foi uma ameaça sanitária internacional. E hoje, é uma ameaça de instabilidade política numa região. Então, tudo isso, Juca, eu vou te dizer, são muitas camadas de vergonha. Agora, insisto, não é uma vergonha de, ó, o que eu vou dizer, eu vou esconder que eu sou brasileiro. Não, não é essa vergonha. É a vergonha de você ver que um braço da política pública, que pode ser a política externa, foi desmontada. E aí, quem vai pagar o pato, quem vai pagar o preço, somos nós, brasileiros.